Juventude! Estamos aqui de volta para mais um vídeo desta vez com um portátil com um preço imperdível EZBook 3 Pro em condicionado temos aqui jumper a marca aqui em destaque na tampa aqui atrás as colunas podem ver isto é tudo em alumínio aqui é uma slot ou uma gaveta em que podem acrescentar um disco externo SSD M.2 que é um dos discos mais pequenos se quiserem expandir a memória do computador os acabamentos diria que são muito bons para o preço em questão isto quase parece um Mac aqui uma folha de G podem ver aqui o USB trackpad uma câmara 2 megapixels ideal e suficiente para videochamadas Skype etc. o ecrã 13.3 polegadas traje de origem e licença válida Windows 10 vocês podem escolher a língua que quiserem por defeito vem em inglês mas com o update do Windows vocês podem escolher também o português muito importante a nível do teclado isto é um layout americano mas é facilmente contornável com os autoclantos mas a posição se conhecerem com o teclado português é exatamente igual em termos de características tem um Intel Apollo Lake N3450 com uma velocidade de 1.1 GHz segundo pode ir até 2.2 GHz é 4 núcleos a resolução do ecrã em Full HD tem 6 GB de RAM muito bom aqui é o jack para ligar os fones um cartão micro SD se quiserem expandir também a memória sem recurso ou SSD entrada USB deste lado entrada de alimentação mais uma USB uma entrada micro HDMI se quiserem ligar ao monitor externo aqui estes dois parecem-me ser um microfone não tenho a certeza aqui vão aparecer as luzes do Num Lock Caps Lock e Scroll agora vamos então ligar só para ver a velocidade de fazer o boot ou de iniciar acendeu a luz jumpa e já está ligado e já está ligado basicamente então ENTER Windows 10 aqui um agradecimento ao Tiago que emprestou aqui o portátil para o vídeo já está rapidíssimo a ligar e este portátil irá cumprir todas as necessidades para uma utilização a nível de processamento de texto navegação na internet vermos filmes em relação aos jogos pode já ser um bocado mais complicado mas mesmo assim conseguem jogar alguns jogos em termos de espaço livre eu já fiz todas as atualizações isto demora um bocadinho aviso já temos então 30.4 GB disponíveis isto já contando que eu instalei também aqui o Office o preço são 215 euros armazém europeu basicamente é isto um portátil incrível para o preço que apresenta os links para a compra vão ficar na descrição não se esqueçam subscrevam caso ainda não tenham feito deixem o vosso like e alguma dúvida ou sugestão deixem nos comentários